Se você estava procurando uma receita de pão fácil, fofinho, delicioso, super rápido e sem ovo acabou de achar, olha só que lindeza e o cheiro que deixa a casa então? Você não tem noção, gente esse pão parece uma nuvem de tão fofinho que é olha só que delícia já imaginou quentinho com aquela manteiguinha derretendo e o cafezinho fresco humm, vai arrasar né? sem contar que parece uma nuvem de tão fofo que é olha só por dentro agora chega de lero lero ora lá começar pois Megan Taylor está no ar trazendo um copo de leite morno não pode ser nem quente nem frio e aí para alimentar o fermento o açúcar é claro é muito importante que fazemos esse step primeiro com o leite, o açúcar e o fermento lembrando que as colheres são colheres rasas eu até entendo você querer colocar um pouquinho mais de fermento para deixar essa massa expandir e dar mais pãozinho mas não faça isso com essa receita não pois queremos te passar uma receita de um pão maravilhoso um pão de nuvem fofinho de dar água na boca depois de tudo misturado vamos fazer o que eles chamam de efeito estufa aonde estaremos colocando um plástico bem apertadinho esperando por cinco minutinhos isso vai nos certificar com que a nossa fermentação esteja funcionando pois se o nosso fermento não crescer nessa alimentação transformando por cima uma camada de espuma bem fina significa que a reação do fermento foi quebrada ou você colocou o leite muito frio ou muito quente agora depois de tudo misturado vamos adicionar quatro colheres de manteiga derretida mas não pode estar quente não espera esfriar um pouquinho antes de misturar nessa massa viu a espuma que estou te falando sem perder tempo traz logo a farinha de trigo gente meça direitinho não vai compactar a farinha aí nessa xícara não pois muita farinha vai deixar a massa pesada que não vai deixar a nossa massa fofinha se você não sabe ainda como medir farinha no copo você tem que soltar com a ajuda de uma colher completamente do seu saquinho e só então colocar aos pouquinhos até dar a medida e para o toque especial uma pitadinha de sal viu como essa receita vai poucos ingredientes? já acabou galera agora presta bastante atenção para o detalhe ao contrário dos pãos caseiros que você está acostumada a fazer esse pão você não sova não é uma receita de pão sem sovar então utilizando uma espátula grande você começa a mexer como se fosse uma massa de bolo gente para ficar aquele pão fofinho de ficar como nas nuvens é muito importante que você não faça ativação do glúteo da sua farinha o que significa que essa é uma receita de pão que não precisa sovar e ao mesmo tempo será uma massa bem mole como você está vendo aqui ó mas continua mexendo até toda a farinha desaparecer esse é o único pré-requisito que necessitamos para dar a iniciação ao crescimento do nosso pão uma vez que a sua massa já mexeu toda a farinha desapareceu e está homogênea não mexe mais não com filme plástico pode ser até aquele mesmo que você utilizou no começo aperta bem direitinho pois estaremos deixando a nossa massa descansar por uma hora se quiser pode até mesmo cobrir com pano de prato mas não sai ainda não volta aqui e fica comigo pois vou mostrar para você mais um segredinho com a mão molhada em água gelada vamos trabalhar nessa massa depois de crescida é claro como você vai pegamos da beirada puxamos para o centro uma vez feito isso e soltado de toda a beirada em uma plataforma limpa mesa seja o que você decidir aí galerinha estaremos esparramando um pouquinho de farinha de trigo para poder ajudar a gente terminar de trabalhar e formar os nossos pãozinhos esses pãozinhos caseiros maravilhosos e como você está vendo a massa continua um pouquinho grudenta então se necessário você pode polvilhar a sua mão com farinha de trigo mas evita de adicionar muito na massa pois queremos uma massa bem fofinha bem molinha para dar aqueles pãozinhos como se estivesse comendo nuvem depois de trabalhado uma vez como está vendo aí formando uma bola puxando do centro para o fundo como estamos fazendo aí na nossa mão estaremos então repartindo em pedaço vou fazer oito pãezinhos aqueles pãezinhos de comer com a comida não sei se aí no brasil já é moda ou não mas aqui nos estados unidos dependendo do que você for servir você serve com aqueles pãozinhos no prato esse é o tamanho especial se você for fazer pãozinho para fazer sanduíche pode dividir em seis partes iguais ou até mesmo quatro dependendo do tamanho que desejar os seus pães o importante é que você forme bolinhas do mesmo por uma escolhida estaremos colocando os mesmos lembrando que se for uma forma de vidro coloque aquele papel de assar bolo isso vai garantir que o seu pãozinho não grude mas presta atenção não vai levar para assar não galera esse pão tem que descansar por 20 minutos momento perfeito para ligar o seu forno pois depois de 20 minutos descansado você vai ver que ele ainda cresceu um pouquinho mais o seu forno já deve estar pré aquecido a 180 graus celsius antes de levar ao mesmo e antes coloca um pouquinho aí de leite para não deixar ressecar aí por cima forno quente os nossos pãozinhos já descansados chegou a hora de levar para assar até que esteja douradinho por cima o tempo de forno vai variar de forno para forno e até mesmo o tamanho dos seus pães ou a forma escolhida ai que essa casa está com cheirinho de eu quero mais mais uma dica do mega antelha pois não pode faltar ainda quente coloca um pouquinho de manteiga por cima gente olha o brilho que vai deixar sem contar que não vai ressecar uma receita de pão caseiro perfeito para iniciantes na cozinha além de ser super fácil muito fofinho delicioso com essa manteiguinha ai ó o que está fazendo vai já para a cozinha fazer o seu porque este é meu e como sempre até a próxima see you next time bye bye e aí e aí e aí e aí e aí